Eu já sofri e até chorei Sozinha, sem ninguém Mas, de repente, apareceu O amor em mim nasceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Sei que este amor virá fazer De tudo me esqueceu Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Sei que agora encontrei Tudo o que sonhei Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho alguém para amar Agora eu posso dizer adeus, solidão Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Quero bem alto ao mundo inteiro gritar